E Fael, detona, sai da frente que é pedrada Bota pra essa laca, Eric Bernardo, JTH, Mano Macaulhe E a nova geração da putaria, porra Oi, regra na favela, vou falar como funciona Regra na favela, vou falar como funciona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Só pra que ser putona, só pra que ser putona Vai pro meio do bico e toma, vai pro meio do bico e toma Só pra que ser putona, só pra que ser putona Vai pro meio do bico e toma, pô Só pra que ser putona, só pra que ser putona Vai pro meio do bico e toma Pá fudendo o clima, o ritmo é o só Pá fudendo o clima, o ritmo é o só Te pego sem dó, te como sem dó Eu na onda do bolo, ela na onda da lololó Eu na onda do bolo, ela na onda da lololó É hoje que eu só voto amanhã É hoje que eu só voto amanhã É hoje que eu só voto amanhã Enraçado e louco, nós tipo talibã Mandando até passivo e nunca pra medição É hoje que eu só voto amanhã É hoje que eu só voto amanhã O barulho da sua vela 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 Quem fa é o detona Sai da frente que é pedrada O barulho da sua vela O barulho da sua vela